Fala meus nerdolas, meus tetolas, minhas gordolas, tudo bom com vocês, aqui é o Mafinha Este é mais um Ok Nerd, seu espaço falando de cultura pop e cultura nerd A gente vai falar um pouquinho agora sobre a Wizard of the Coast Estamos no terreno do nosso querido amigo Luiz do portal de Arvandor Não se esqueça de você dar uma passadinha lá no canal dele, portal de Arvandor Para seguir ele e a Carol, minha querida Carol E vamos falar um pouquinho do nicho deles aí, que é o RPG Saca só essa notícia aqui, que bizarra Wizard of the Coast, acusado de usar a Hillary Clinton como modelo para a nova masmorra e os dragões paladino Vamos lá A Wizard of the Coast é acusada de usar a Hillary Clinton como modelo para o seu paladino na nova edição de Dungeons & Dragons O usuário do X, Ryan Howard, compartilhou uma captura de tela do personagem que realmente se parece com a Hillary Clinton Escreveu Este D&D 6, sexta edição, paladino, parece que ela só pode transformar os mortos-vivos que tem informações sobre Whitewater Está aqui, né? Numerosas pessoas reagiram ao post compartilhando seus pensamentos de que o personagem se parece com a Hillary Clinton O usuário do X, Kenobi Stig, escreveu O Hillary Clinton é um paladino na nova edição do D&D Muito criativo, né? Nenhuma agenda para ver por aqui, né? Olha aí, ó O Palewolf escreveu O novo paladino não mata ninguém Todos cometem suicídio em circunstâncias questionáveis O Gogonitz postou Desde quando a Hillary se tornou paladina? O Brian Wurst escreveu O único problema é que se você tem essa garota em sua festa Todo mundo acaba ficando, né? Retirando a própria vida, né? Por causa daquela treta, né? Que todo mundo fala aqui Todo mundo que denuncia os Clintons por alguma coisa, né? Acaba misteriosamente, né? Tirando a própria vida, né? O Dunder Moose zombou E lança a pagar nos seus servidores O componente físico é um pouco de lixia E um pano algo assim Eu não sei lá o que ele quis dizer com isso aí Mas enfim Acho que ele tá falando que Ela costuma apagar os servidores Por causa daquela treta, né? Que a Hillary Clinton usou os servidores pessoais dela Pra receber e-mails Quando ela era secretária de Estado Do nosso querido Barack Obama, né? E aí ele tá querendo dizer assim Um pouquinho de bleaching De cândida, né? De água sanitária Pra limpar as coisas que Os Clintons gostam de fazer Com quem denuncia eles Enfim O Marmonde possui Geralmente eles falam com os mortos-vivos Para conseguir votos, né? Essas acusações vêm na esteira De inúmeros indivíduos Satirizando a Weezer for the Coast Por sua estética de arte Woke Que apresenta caricaturas Inspiradas na diversidade E na promoção de atividade homossexual O Drunk Dealo Press Comentou no X Eu acho que isso é Mais a arte Do manual do jogador Incluindo os orques mexicanos Lembra quando a arte do livro De Indem Mostrou batalhas e monstros ruins E não uma porcaria Não posso falar o nome Enfim Muita gente tá dizendo também Que isso aqui lembra muito Uma questão de stock image, né? Que parece que eles copiaram Stock image Né? Aquelas imagens de Pra você usar em propaganda e tal Que tem umas cenas muito nada a ver Os caras se reunindo e tal Né? E colocaram um anão aqui Com tatuagem E com É... Com Rabo de cavalo e tal O apresentador de TV De peixe palhaço Canon Né? Do Clownfish Apontou que dois anões Que assam Tem tatuagem de barba Um do outro Nos seus braços Ele escreveu também O novo DNA dele São hipsters baristas Aparentemente Olha aqui Olha o Coque Samurai Aqui E aí é foda Coque Samurai O... O Casimir comentou Sobre a arte dos orcs Escreveu Se algum editor aleatório De OSR Fizesse um livro Com essas ilustrações Toda a esquerda Estaria enlouquecendo Chamando de racistas Né? É... É verdade É bem por aí mesmo Né? Tá aqui ó Os caras colocando Um chapéuzinho mexicano Em um local meio Os orcs mexicanos Né, cara? Porra Aí é foda, né? Então, rapaziada É... O meu querido Eu tenho acompanhado A saga do nosso querido Luiz Do Portal de Amandor Falando sobre Como a Wizard of the Coast Tá... Assim... Mergulhada No ouquismo, né? Impressionante Como Esse negócio É uma parada Que se espalha Por todos os ambientes Da cultura, né? Muita gente Me critica E até a Liga Nerdola Em especial Porque a gente Tá sempre apontando Essas coisas Mas, bicho Tem como não apontar? Porra Tem como fingir Que não tá acontecendo? Olha isso, cara Os caras me colocaram A Hillary Clinton Ah, mas não é a Hillary Clinton Ah, bicho Olha aqui, cara Olha aqui, ó Ó Vai me dizer que não é ela, cara Claro que é ela, cara É óbvio que é ela Entendeu? Esses caras ainda não superaram A derrota da Hillary Por Trump lá em 2016 E aí fica com essa Desgraça aí Enchendo o saco Pô, é sempre essa história Eu não sei Até quando Esses caras vão conseguir Aguentar Essa Esse tipo de agenda, né? Se isso é uma coisa Que vai ser pra sempre assim Ou se uma hora ou outra Eles vão ser vencidos Pela realidade Que é o fato Das pessoas pararem De comprar os seus produtos Tá? É um É um problema muito sério Eu espero Profundamente Que Uma hora ou outra Esses caras acordem Pra realidade Né? E comecem a produzir as coisas De uma maneira mais profissional Assim Vamos lá Tem problema Os caras colocarem Os orcs mexicanos aqui Tem problema Entendeu? É uma Forma deles caracterizar Os personagens e tal O problema na verdade É que quando as pessoas Apontam isso Esses caras chamam As pessoas que apontam Isso de racistas E aí não dá Porque você tá pegando O teu próprio público Que vai comprar Né? O O player book Né? O handbook E alienando eles Né? E você tá se idealizando Por uma Um perfil de público Que não vai comprar Então quando é Que será Que essa galera Vai acordar pra isso? Pô Meu público que paga Que gasta dinheiro Em estatueta Gasta dinheiro nos livros Gasta dinheiro Na assinatura E um monte de coisa É a galera Que não gosta Desse tipo de coisa Né? Assim É o que eu falo Tem como ter um equilíbrio Nessa situação? Eu acho que tem Tá? Eu acho que tem Eu entendo E tento você Ter boa vontade Né? Que a ideologia Dos criadores Ela seja Incluída no material Né? É Eu entendo Esse ponto E acho até justo Dos autores Colocarem a sua Própria visão de mundo Agora O que você não pode É por causa da sua visão de mundo Alienar Porque assim Vamos ser sinceros Não existe ninguém isento Tá? O cara que vai produzir o material Não vai ser isento Você que tá lendo Não vai ser isento Tá tudo certo Entendeu? Só que vamos tentar Chegar ao equilíbrio Vamos tentar chegar ao meio termo Das coisas Sacou? Tem que ter o meio termo Não pode ser muito Pra um lado E nem bater de frente Com o público É uma ideia Que veio Nos últimos anos De que o público É teu inimigo Né? Eu acho que o maior exemplo De todos É o Star Wars Cara Pô Literalmente eles Falaram assim Ó O público Os fãs São nossos inimigos Né? Né? A diretora lá De Aco Light Pô Falando assim Todos os nerdols São gays Pô O que que ela tá querendo Ah mas era uma piada Pô Ela tá querendo Ofender o público Entendeu? Tá querendo ofender o público É isso que ela tá querendo E aqui é a mais ou menos A mesma coisa Tipo se você não aceitar A ideologia do cara Sendo colocada No material É Do RPG Você é um Homofóbico Um racista Um misógino Não tem condição isso Tá? E é por isso que canais Como o meu Como o pessoal Da Liga Nerola São importantes Tá? Nos Estados Unidos Tem canais Diversos Como os nossos E que eles são Muito importantes Pra que A gente possa Pressionar Né? Essas desenvolvedoras Seja de game Seja de filme Seja de RPG Pra que eles Retrocedam um pouco Nesse ativismo Absurdo Né? É complicado Rapaziada É difícil Tá? É Eu tô tentando Ter um Um comportamento Mais conciliador Ultimamente Nesse sentido É Eu já ataquei muito Já apontei Já mostrei Eu fui Aqui modéstia a parte Um dos primeiros A falar Sobre A Glad No cinema Sobre a Sweet Baby Né? É E eu acho que A gente Tem que começar A tentar conciliar Tá bom galera O mundo não vai Virar dos anos 90 Novamente Isso não vai acontecer É Mas a gente Pode dar uma Diminuida na coisa Entendeu? Eu acho que Tem que Chegar numa Conciliação Num equilíbrio Uma hora ou outra Né? E enquanto Esses caras Continuarem Tentando empurrar E forçar a agenda A gente vai Continuar denunciando E vai continuar É Tentando ver Se uma hora Eles caem na real Né? A quando que Isso vai acontecer Sei lá cara Não tenho a mínima Idéia Quando que vai acontecer Agora É importante A gente sempre Tá em cima Deles Né? E também Uma coisa Também fundamental É Não se deixar levar Pelo preconceito Né? É muito fácil A gente acabar Pegando a ideia De que tudo isso É sempre lacração Nem sempre é Então tem que saber Diferenciar as coisas Né? Eu tô Eu tô Mafinha conciliador Paz e amor Mafinha do rosário Como diz o Pimpolho Beleza? Então é isso rapaziada Não se esqueça de se inscrever No canal Não se esqueça de dar Aquele joinha Dá uma olhadinha Aqui nos links Na descrição Pra entrar no Multiverso Gorduroso E participar aí Dos nossos grupos No Telegram Do Chapéu de Palha Assistir filmes com a gente A gente tá assistindo Show Gun agora Né? Tá muito legal A gente assiste todo dia A noite Lá no Discord Então participa aí Do Multiverso Gorduroso É apenas 20 reais ao mês Tá? Vale muito a pena Cara Vale muito a pena mesmo Você tem acesso aí A live secretas É Você tem acesso Ao Chapéu de Palha Que tem um monte de filme Livro E um monte de coisa E também A nossa galera Beleza? Muito obrigado pela sua atenção A gente se vê logo mais Em mais um OK Night Tchau, tchau Tchau, tchau